Vai começar, vai começar! Cadê o Alemão? 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 Viu, né? Ele passou desse V! Não é o Meg da GG, é outro, é os meus! Marlos, nesse pilarzinho amarelo, todo pintado de amarelo! Beleza? Vai, 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 vai! 3, 2, 1... Espera que ele tá atirando! Vai, 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 vai! Peguei ele, Marlos! Peguei, peguei, peguei! Onde, Marlos? Onde? Cravei, 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 cravei! Tem mais de um! Nossa, acertou numa lata aqui! Tá aqui, Marlos, tá aqui, dando a cara, dando a cara! Cuida, cuida da esquerda! Vamos lá, vamos lá! Tá aqui! ねch penso! Hum... wattsлар Megawond Peguei, peguei Peguei mais um Peguei, foi os três, foi os três, não sei se tem mais Tem mais um, o Marlos acabou de morrer, tem mais um Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei 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 Passou? O que tu faz aí, cara? É um Michael É um Michael É um Michael, é um Michael Sai daqui, nojento Sai daqui, rapaz É um Michael É um Michael Fica ali, porra Morri É um Michael É um Michael Tenho É um Michael Obrigado.